Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com essa torta de banana como você nunca comeu Pode apostar que você nunca fez Já clica no botão compartilhar e bora pro vídeo de hoje maravilhoso Em uma panela ainda fora do fogo, é muito importante essa informação Eu adicionei 300ml de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo Mexi bem até dissolver toda a farinha pra não ficar empelotado quando a gente levar pro fogo, combinado? Em seguida eu adicionei 395g de leite condensado Pra não perder nenhuma das minhas receitas, comente, eu amo receita simples Uma colher de sobremesa de essência de baunilha E uma colher de sopa de manteiga Agora sim vamos misturar em fogo médio alto até esse creme engrossar Enquanto eu misturo, deixe aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo Porque quando esse vídeo acabar, eu vou responder todas vocês, tá bom? Não esquece, é muito importante Engrossou o creme, reserva, deixa ele esfriando E agora a gente vai pra massa Em uma tigela eu adicionei 3 xícaras de farinha de trigo 1 ovo inteiro 1 xícara de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó E 2 colheres de sopa de manteiga Essa massa que dá o tchan da nossa torta de banana Ela vai ficar aquela farofinha Não sei se vocês já fizeram cuca Mas é bem similar a farofa da torta cuca, tá bom? Mistura aí com a mão, tá? Sem frescura Mistura tudo até formar essa farofa Me segue lá nas redes sociais Eu tô no Youtube, no Instagram, no Facebook e no TikTok Como Receitas da Titi Oficial A textura da farofa é essa daqui Depois que o nosso creme esfriou A gente vai adicionar 200 gramas de creme de leite E misturar até ficar bem lisinho Não precisa voltar pro fogo Mistura todo esse creme de leite Vai ficar assim, ó Lisinho e delicioso Finalizado o creme Vamos iniciar a nossa montagem A minha forma tá untada com farinha e óleo A primeira camada é com a nossa farofinha Coloca bem mais da metade, tá bom? E agora a gente vai colocar 6 bananas maduras Picadinhas, fica super docinho Picado em rodelas pra ficar mais bonito visualmente, tá bom? Coloca tudo até cobrir a camada da farofa Finalizou as bananas Agora é só colocar o creme Olha o show, olha o espetáculo Que coisa gostosa, meu povo Duvido que vocês não vão gostar dessa receita Finaliza com o restante da farofinha E também polvilha chocolate 50% em cima de toda a nossa torta E é só levar pro forno 180 graus por 40 minutinhos É vapt vupte Galera, vocês podem servir essa torta tanto fria quanto quente Fica a seu critério, tá bom? Olha que delícia Ela tem várias texturas Fica super crocante a massinha O creme é uma delícia E a banana também Pode fazer que vocês vão amar Fica muito, muito, muito gostoso É uma das melhores sobremesas que eu já trouxe aqui pra vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo Não sai daqui sem deixar o seu curtir Compartilhar esse vídeo com todo mundo Que isso me ajuda demais Muito obrigada Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!